Ingenuidade você deixa pra criança e pra adolescente. Você é um adulto, porte-se como tal. Ai, eu não consigo, meu jeito é assim. Então você vai viver levando bordoada, porque enquanto você não se posicionar como uma pessoa adulta, que tem que fazer coisas, que tem que tomar decisões, que tem que mudar, você vai continuar. Cara, a vida não é assim. Usa a cabeça, amadurece, chega um ponto que não dá mais. Ou você vai carregar sua vida inteira falando, ai, porque fulano fez isso comigo. Você corta muita coisa que acontece com você, porque você permite, na verdade, a maioria delas. Tem coisas na vida que nos acontecem, sim, que a gente merecer. Verdade. Mas tem coisas que você permite. É permissivo, entende? Tem um momento da sua vida que você tem que pensar com a razão, não com a emoção. Eu vi uma frase, uma pessoa me respondeu assim, sentimentos são como crianças, você não coloca no porta-malha e esquece, mas você também não deixa dirigir no seu carro. Então, dirija com a razão, como que eu faço isso? Se você não sabe como fazer isso, já tem um problema aí. E é a hora de começar a tratar. Para não chegar lá no final da sua vida, você ter vários arrependimentos de coisas que você poderia ter feito.